Boas amigos, então hoje temos aqui na Odyssey Customs esta BMW S61, em que veio instalar um rádio Android, câmara de marcha atrás, mas reparar outro problema bastante comum nestes carros, achado, deixou de funcionar. Portanto, vamos ver o que se passa, continuem a seguir este vídeo. Bom, depois de estar aqui um pouco de volta dela, está reparada. Temos aqui então o nosso receptor de sinal da chave, tinha 3 fios partidos, portanto, vamos ver se já funciona. Ora, então como viram, 3 fios fizeram um problema de deixar a chave funcionar, se fosse na marca, possivelmente, teriam substituído tudo. Nós reparamos, está a funcionar, vamos entregá-lo ao cliente. Obrigado!